O que é isso? Mesmo eu sinto, uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente Com certos defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo que é velho, clareia a casa Preencha as lacunas E fazendo morar Ai, 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 ai Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta entrar na minha vida E faça morada, ai, ai, ai Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo Pra fazer morada, ai, 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 ai Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente Consertos de frente pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entra na minha vida E faça morada Trabalha Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo pra fazer dourada Ai, 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 ai Amém. Tenho uma palavra pra você, não desanimes, tudo que você pediu a Deus, já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido, você mal conseguia falar, eu só ouviu Teu genito, mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Ele sugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Vai passar... E isso que essas lágrimas do rosto, E tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, pelo amor de Deus Vai passar, vai passar Oh, não... Não deixe a esperança em você morrer Pode o mundo inteiro me deixar Meu melhor amigo me trair Pode meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode a minha mãe me rejeitar E o meu pai não queira mais me ver Pode até a sorte me enganar Minha própria vida me esquecer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar, não tem ninguém Mas na vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho, eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar, não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho, eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer Eu tenho medo Vou me levantar E abrir a minha porta E esperar o meu amado chegar Quando ele chegar Vou convidá-lo Pra entrar em minha casa Isso é tudo o que preciso Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado A ter sua presença Em minha vida Em minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Minha casa é seu lugar Isso é tudo o que mais quero Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado A ter sua presença A ter sua presença Vem cear com o que mais quero Vem cear comigo Sua presença Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Fique à vontade Sem pressa de ir embora 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 Sei que a vida não é fácil É difícil de adiar Muitas pedras e espinhos Espalhados no caminho Dessas agonias Mas eu sei que desse jeito É a vida de quem sonhar Tem os altos e os baixos Tem as falhas e os aplausos Você perde, você ganha Só se vale o que se tem Nesse mundo de aparências Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome e evidência Mas se algo der errado E é coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais se admirava Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em o nome de Jesus eu vou vencer Só se vale o que se tem Nesse mundo de aparência Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome e evidência Mas se algo der errado Que é coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais se admirava Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em o nome de Jesus eu vou vencer 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 Música Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno, ele tão grande é Eu sou falho, ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno, ele tão grande é Eu sou falho, ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu só quero adorar Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu 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 Música Então lhe perguntou, será que existe alguém de saúde, em que eu possa ajudar, lembrei-me da aliança, que as sonatas prometi, e ser fiel a sua casa enquanto eu existir. E se para lhe responder, existe um homem sem dor, e a vida em Lotebá, terra de tristeza e dor, onde opera a maldade. A miséria é realidade, errar sem sonho, lugar de pavor. Música Davi pergunta Ziba, fale mais me deste homem, por favor me diga agora o seu nome. Se chama Mefibosete, mas porém não pode andar, é aleijado de seus pés, só consegue se arrastar. Manda chamar este homem, pra comigo se assentar, diga a Mefibosete, que o rei manda chamar. O daquilo que era seu, vou devolver, vou restituir, os sonhos que você perdeu. Música És o último da casa de sabor, você não é mais um, que ninguém dá valor. Música Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se mexer como o rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá, o adeus da nota é para você, vai estar ao lado do rei. Todos vão saber quem é você, o rei manda te chamar. Se você está passando por deserto ou provações, saiba que Deus não se esquece, acredite meu irmão. Alguém se lembrou de você, me disse onde tu estás. Meu irmão se lembrou de você, meu irmão. Meu irmão se põe de pé, o que manda te chamar. Tudo aquilo que era seu, Deus vai devolver, vai restituir, os sonhos que você perdeu. Música És o último da casa de sabor, você não é mais um, que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se mexer como o rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá, o adeus da nota é para você, vai estar ao lado do rei. O rei manda te chamar, o rei manda te chamar, o rei manda te chamar. Música 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 Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci, me perdoe muitas vezes eu não quis ouvir, me perdoa Senhor, preciso do seu amor. Música Me perdoe muitas vezes até te squeeze, me perdoe muitas vezes até te neguei, mas eu te amo Senhor. Música 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 O que você está? O que é que é meu amor? Quem viu minha vida no passado Não conhece minha vida agora Eu vivia uma vida no pecado Deus mudou a minha história Eu andava feito um barco à deriva Açoitado pelas ondas deste mundo Mas Jesus um belo dia me encontrou Com suas mãos me virou De um abismo tão profundo Eu andava sem destino em mais nada De cabeça atordolada Vivendo sem inspiração Mas Jesus conhecendo minha sorte Livrou-me das garras da morte Me arrancou da perdição Hoje quem olha pra mim Não consegue entender Outros já estão dizendo Quem te viu e quem te vê Foi como água vira vinho Alguém disse coitadinho Estou pagando pra ver O coração que era vazio De alegria ele encheu E a paz que eu não tinha Em seguida ele deu Meu caminho batatou Minha vida transformou E hoje eu sou filho de Deus Sou filho de Deus Vivo pra Deus Adeus escravidão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Eu andava sem destino em mais nada De cabeça atordolada Vivendo sem inspiração Mas Jesus conhecendo minha sorte Livrou-me das garras da morte Me arrancou da perdição Hoje quem olha pra mim Não consegue entender Outros já estão dizendo Quem te viu e quem te vê Foi como água vira vinho Alguém disse coitadinho Estou pagando pra ver O coração que era vazio De alegria ele encheu E a paz que eu não tinha Em seguida ele deu Meu caminho batatou Minha vida transformou E hoje eu sou filho de Deus Sou filho de Deus Vivo pra Deus Adeus escravidão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Não vivo mais na escuridão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Amém. Olha eu de novo, lutando pra me levantar do chão, tentando costurar meu coração, pra quem sabe eu voltar ainda longe a sorrir. Olha eu de novo, juntando os pedaços da minha vida, lutando pra achar uma saída, mas não saio da presença de quem pode me ajudar. Vai tudo bem, enquanto aqui por dentro a gente estou, sabendo que a alegria foi bom, e só restou a esperança nesse Deus que tudo vem. Vai tudo bem, foi o mesmo que falou a tsunami, e assim também preserva minha vida, quem interessa só a Deus e a mais ninguém. E eu vou profetizar, vai tudo bem, com a minha boca declarar, vai tudo bem. Vou fazer dos meus problemas, uma grande passarela, só dizer, vai tudo bem. E eu vou profetizar, vai tudo bem, com a minha boca declarar, vai tudo bem. Meu irmão, seu determino, eu adoro ao Deus vivo, minha vitória logo vem. Vai tudo bem, vai tudo bem, enquanto aqui por dentro a gente chora, sabendo que a gente chora, sabendo que a alegria foi bom, e só restou a esperança nesse Deus que tudo vem. Vai tudo bem, vai tudo bem, foi o mesmo que falou a tsunami, e assim também preserva minha vida, quem interessa só a Deus e a mais ninguém. E eu vou profetizar, vai tudo bem, com a minha boca declarar, vai tudo bem. Vou fazer dos meus problemas, uma grande passarela, só dizer, vai tudo bem. Meu irmão, seu determino, eu adoro ao Deus vivo, minha vitória logo vem. Meu irmão, seu determino, eu adoro ao Deus vivo, minha vitória logo vem. Meu irmão, seu determino, eu adoro ao Deus vivo, minha vitória logo vem. Meu irmão, seu determino, eu adoro ao Deus vivo, minha vitória logo vem. Imagino, perdi a razão, na estrada da vida, eu fui na contramão, Mergulhei de cabeça, num abismo sem fim, loucuras, tristezas, eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu visei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei, Outro lado eu vi, meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive no mar, sou um dia de sol, mas já fui temporal. Hoje eu sou verdade, mas já fui em cana, já fui fonte seca, hoje eu sou no céu. As garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade. Eu hoje estou bem, mas já fui em cana, sou um dia de sol, mas já fui temporal. Eu hoje estou bem, mas já fui em cana, fui fonte seca, hoje eu sou no céu. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. 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 Por trás desse homem de aço tem um coração Que chora, sofre, passa, luta, igualzinho ao ser Por trás desse meu autoestima existe uma pessoa Que necessita toda hora do amor de Deus Por trás desse olhar tão firme há lágrimas ocultas De alguém que até hoje lutou e somente perdeu A cara é de vencedor, de festas e alegrias Mas dentro lá do seu oculto na verdade é o luto do que já morreu Por trás da multidão de amigos existe solidão Por dentro de você existe um Saulo que não quer morrer Por trás de toda tua história tem um grande autor E te põe no deserto pra perfeiçoar você Por trás desse sorriso é um grito aprisionado em sua garganta Por trás desse sorriso é uma dor profunda que não quer passar Por trás desse sorriso há segredos que só Deus consegue entender Há feridas que fizeram pra você morrer Mas não morre enquanto a hora não chegar Por trás dessa fraqueza tem um grande vencedor Por trás desse teu pedo tem um grande pregador Você pode ter traído, ter negado, mas ele é teu mestre E tem tanto amor Tua fraqueza na verdade é estratégia pro meu Deus Você pode até ser fraco, mas ele te escolheu Enquanto isso vai malhando o trigo do lagar Porque quem te chamou foi Deus Quem te chamou foi Deus Quem te escolheu foi Deus Sua força vem de Deus Então confia em Deus Você pode até dizer que tu não pode Não consegue a verdade Tá certinho quem faz tudo é Deus Ele te diz nessa beleza Não tereis que felejar De a volta sete vezes Depois deixa me adorar Não que te atrapalhe Eu derrubo as muralhas Pra você passar Quem te chamou foi Deus Quem te escolheu foi Deus Sua força vem de Deus Então confia em Deus Você pode até dizer que tu não pode Não consegue a verdade Tá certinho quem faz tudo é Deus Ele te diz nessa beleza Não tereis que felejar De a volta sete vezes Depois deixa me adorar Não há o que te atrapalhe Eu derrubo as muralhas Pra você passar Eu derrubo as muralhas Pra você passar Não há o que temer Meu Deus é com você Não há o que te atrapalhe Eu derrubo as muralhas Pra você passar Vai passar Vai passar Amém Ele disse para o mar se acalme agora E o mar se acalmou Ele disse para o morto vem pra fora E o morto levantou Ele disse para o cego tem a visão E o cego enxergou Ele disse para o coxo ficção E o coxo então andou Ele disse eu sou a fonte, eu sou a vida Sou a esperança, a verdade está em mim Sou o caminho, o começo, eu sou o meio Eu sou o fim Ele disse eu sou a porta, o abrigo Sou o amor pra tudo, tenho a solução Eu sou a ponte que conduz a vida eterna Sou Jesus a salvação Se ele disse que você é um Moisés chegar em frente As águas vão se abrir Se ele disse que você é um Josué não tenha medo As muralhas vão cair Se ele disse que você é um Davi tenha certeza O gigante já perdeu Não vacila, não duvida Crê somente e confia Quem falou foi o meu Deus Ele disse eu sou a fonte, eu sou a vida Sou a esperança, a verdade está em mim Sou o caminho, o começo, eu sou o meio Eu sou o fim Ele disse eu sou a porta, o abrigo Sou o amor pra tudo, tenho solução Eu sou a ponte que conduz a vida eterna Sou Jesus a salvação Se ele disse que você é um Moisés chegar em frente As águas vão se abrir Se ele disse que você é um Josué não tenha medo As muralhas vão cair Se ele disse que você é um Davi tenha certeza O gigante já perdeu Não vacila, não duvida Crê somente e confia Quem falou foi o meu Deus Ele disse para o mar Se acalme agora Se acalme agora Se acalme agora Se acalme agora Durante minha vida inteira Desde o dia em que eu nasci A escuridão foi companheira A luz do dia eu nunca vi O amor de minha mãe Amenizava meu desgosto Mas tudo que eu queria Era enxergar seu rosto Pra sobreviver na vida Todo dia eu mendigava Sempre à beira do caminho Alguém vale me deixar Quantas vezes eu pensei Até cheguei a dizer Seria bem diferente Meu Deus se eu pudesse ver De repente um belo dia Lá na beira da estrada Já cansado de viver Esperança desgastada Esperança desgastada O milagre aconteceu O tal homem galinê Estava passando por lá Eu gritei e ele parou E em meus olhos E em meus olhos Em tanto cor E eu podia enxergar Naquele dia eu fui pra casa Sem precisar ser guiado Eu olhei pra minha mão Vi que seu rosto molhado Vi a expressão do amor Olhei pro céu, vi sua cor E no sol vi tanta luz Na escuridão profunda Fui tirado o meu confesso Desde então eu tenho visto As belezas do universo Contemplado fiz honrar Mas tenho mais se compar Com o rosto de Jesus Cristo Naquele dia eu fui pra casa Sem precisar ser guiado Eu olhei pra minha mão Vi que seu rosto molhado Vi a expressão do amor Vi a expressão do amor Olhei pro céu, vi sua cor E no sol vi tanta luz Da escuridão profunda Fui tirado o meu confesso Desde então eu tenho visto As belezas do universo Contemplado fiz honrar Mas tenho mais se compar Com o rosto de Jesus Cristo Contemplado fiz honrar Mas tenho mais se compar Com o rosto de Jesus Cristo Eu não tenho mais se compar Eu não tenho mais se compar Eu não tenho mais se compar Com o rosto de Jesus Cristo Eu não tenho mais se compar Com o rosto de Jesus Cristo